Anuar, o programa Empresários em Destaque, oferecimento, Azon, comunicação e eventos. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação, o programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, vai falar sobre o mercado de sorvetes. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, o empresário Júnior Varana, quem desejou aqui as boas-vindas. Sejam muito bem-vindos, Júnior, ao programa Empresários em Destaque. Obrigado, Júnior, obrigado a todo o pessoal que está envolvido aí. É uma grande honra poder participar com vocês nesse programa e espero poder contribuir para o propósito da equipe. Que legal, mas vai sim. Eu queria começar, Júnior, conversando com você, falando um pouquinho desse mercado e eu queria fazer uma avaliação aqui de números, tá? O mercado de sorvete possui hoje no Brasil um faturamento aí de 13 bilhões ao ano. Queria que você comentasse esses números. Isso, esses números são bem relevantes, né? Muito. É bem interessante. E o mais interessante disso é que nós temos duas linhas nessa questão que está relacionado. São o faturamento e o consumo per capita, que seria por pessoa, o consumo médio, né? De cada pessoa. Essas duas coisas estão ligadas. E interessante que, ultimamente, após todo esse processo que tivemos aí de pandemia e tudo mais, guerra na Ucrânia e tal, que interferiu com certeza nos negócios, nós temos uma curiosidade bem interessante aí. O faturamento vem subindo, enquanto o consumo do sorvete vem caindo. Isso falando no Brasil. Interessante esse fato porque aí eu fui pesquisar mais a fundo o porquê disso, né? E descobri. O faturamento, né? A gente vem tendo muitas altas, né? Ultimamente, devido a todas essas ocorrências que tivemos. Então, o preço médio do produto vem subindo, né? Por isso o faturamento vem subindo. E, por questão, o consumo vem caindo um pouco. Que aí é assunto para a gente falar um pouquinho mais para frente. Sim, mas eu queria aproveitar essa sua linha de raciocínio, que eu não sabia disso, e perguntar. Você acha que, por conta desses fatores, o sorvete pode ser, em algum momento, um produto elitizado? Olha, sim. Temos vários nichos, né? Inclusive, pós-pandemia, está se instalando vários nichos de mercado dentro do sorvete. Então, eu acho que tem público para todos os tipos. Tem público que vai continuar consumindo os produtos tradicionais. Tem nicho para crescer em outras atividades também, dentro do sorvete. E isso é muito importante. Porque abre um leque para nós, que somos empresários do ramo, para abrir a cabeça para tentar novas oportunidades, né? Eu acho que isso é muito importante. E lembrando, já pegando um gancho seu aí, eu vou pegar bastante gancho nesse programa. Legal. Já vou falar também, vou dar um spoiler aqui, de uma loja nossa que nós vamos estar inaugurando agora, final de fevereiro, provavelmente. A cidade aqui vai estar recebendo um mercadão, né? Sim. Onde nós vamos estar instalando uma sorveteria lá. Então, a gente vai contribuir aí também para esse faturamento subir lá em cima. Que legal. E hoje vocês estão com quantas lojas em Santa Bárbara? Hoje nós temos quatro lojas, né? Sendo três em Santa Bárbara. Uma fica no Santa Rita, outra fica na Cidade Nova. E temos uma unidade nova na Monte Castelo. Bem ali de frente, ali, a Bela Pânia. E temos uma em Americana também. A loja de Americana, ela funciona como um mercado de sorvete. Então, ela é um auto-serviço. Sim. É bem interessante. É um modelo que a gente está testando, está validando ainda, né? E vamos tentando, né? Vamos tentando abrir os leques, como eu comentei com você. O Júnior, então essa agora será a quinta, é isso? Essa será a quinta loja. Isso mesmo, perfeito. Que legal. E a gente tem boas projeções para ela, boas expectativas. Acredito que vai ser um sucesso aqui na área comercial daquele bairro ali. A empresa opera desde que ano? A empresa opera desde 1991. Inclusive, é mais velha até do que eu. Começou com o meu pai, né? Meu pai veio do Paraná, de uma cidade pequena. Foi tentar a vida... Tentar não, né? Foi buscar novos caminhos, novas fontes de renda. Porque se tinha antes, então vivíamos... Viviam lá com a minha mãe, num lugar onde não tinha muita estimativa de crescimento. E a história é muito longa. Mas resumindo, conseguiram chegar aqui em Americana. Tiveram a oportunidade de estar trabalhando com sorvete. E desde então, quando começou a trabalhar com sorvete, não parou mais. Não parou mais. Sempre crescendo, sempre evoluindo com o pé no chão, com honestidade, com humildade. E agora a nova geração que está vindo, eu e meu irmão. Tenho um irmão também de 16 anos, o João. A gente está ingressando, pegando essa empresa da família e tentando levar ela para novos caminhos. É o princípio básico do empreendedorismo, né, o Júnior? É, isso é muito legal, né? Eu pesquiso bastante desses tipos de empresas familiares. É sempre emocionante ver como que as empresas... Como que os donos, né, e depois são enraizados com o negócio, né? Depois vão passando em geração e as gerações vão agarrando, né? Quem fica agarra ali aquele negócio como até uma forma de expandir os negócios, né? Sim, sim. Eu queria, quando você fala de expansão, quero aproveitar também esse gancho. Sim. E falar um pouquinho sobre a questão da geração de emprego, Júnior. No Brasil, o sorvete, ele gera 100 mil, em linhas gerais, 100 mil empregos diretos e 200 mil indiretos, que são os fornecedores. Quando você olha para esses números, quais são as suas análises? Muito boas. Esses números são muito bons, inclusive, até trago um dado aqui também, que hoje nós temos aproximadamente um pouco mais de 10 mil empresas, né, voltada para o sorvete. Então, se você comparar esses dois números, você vai ver que tem uma certa, um certo tamanho, né, de pessoas inseridas dentro desse, de um comércio, né? Ou até mesmo de uma fábrica, uma indústria, né? E até nós estaremos implantando agora, nos próximos anos, acredito que nos próximos três anos, a gente vai estar implantando uma nova planta industrial, né? Onde a gente vai estar passando, hoje a gente trabalha na planta industrial nossa, ela compõe 250 metros, né, quadrados, são dois andares. A gente tem aproximadamente 400 metros de área produtiva ali para produzir os sorvetes, né? E armazenagem e tudo. E a gente vai estar quadruplicando isso daí para 1.640 metros, né? Então, assim, a gente tem perspectiva de que a gente vai conseguir aí trabalhar vários outros produtos, sabores, agregar muito mais para os nossos negócios, para os nossos colaboradores, nossos clientes. Sim. E, inclusive, um outro dado, né, que ficou, a gente também não trabalha só as quatro lojas nossas, né? A gente tem também, mas a gente atende hoje na região 31 unidades, né? Então, assim, são sorveterias que as pessoas querem montar suas próprias lojas, né? Então, acabam pegando os nossos produtos. A gente insere o nosso produto lá dentro da loja, né? Como a gente chama de terceiros, né? Sim. E a gente vai poder oferecer muito mais para esse tipo de público também que está crescendo, né? É, e aí, o que eu acho interessante nisso é que, além de gerar emprego e renda para os seus diretos, vocês também geram emprego e renda para os indiretos através desse trabalho. Com certeza, com certeza. Quanto mais sorvete o pessoal tomar, né, mais tudo que gira em torno disso tende a crescer também, né? Como, igual você falou, fornecedores de insumos, matéria-prima, embalagens, né? Que hoje em dia a fomentação de embalagem está muito grande, né? Está muito avulsada, né? Acredito eu que futuramente isso daí vai ser a tendência, né? De cada vez termos mais embalagens diferenciadas, biodegradáveis, né? É o futuro aí do nosso Brasil. Que legal, que legal. Bom, nós estamos conversando aqui com o Júnior Varano sobre o mercado do sorvete. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo comercial. A gente volta na sequência. Um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Fazemos escolhas todos os dias e podemos optar por fazer boas escolhas. Escolhas que geram impactos positivos hoje e no futuro. O que você escolhe e compra muda o rumo do planeta. Quando você escolhe produto de fontes renováveis, você não está escolhendo só o que é bom para você, mas o que é bom para o mundo. Escolha fazer a diferença. Suzano. Inovando sempre rumo a uma economia sustentável. Plantando um futuro melhor e crescendo junto com ele. Música 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 Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque que nesta terça-feira fala sobre o mercado de sorvete. Quem está aqui conosco conversando, debatendo e aprofundando esse assunto? O empresário Júnior Varane. Júnior, eu queria conversar um pouquinho com você agora aqui falando um pouquinho do conceito da inovação no mercado de sorvete. Como é que você implementa isso? Como é que você aprendeu a lidar com esse conceito? Nesse seu mercado. Certo. Júnior, que a inovação, muitas pessoas confundem. O que é inovação? As pessoas acham que é criação. E não necessariamente é uma criação. A criação também é uma inovação. Mas a inovação, até vem a palavra inovação, vem de inovar e que é modificar, mudar e ação. Então a palavra já define, mudar a sua ação. E um fato interessante, nós lançamos agora, na semana retrasada, um picolé de um sabor novo chamado laranja cremosa. E eu tive esse insight, até frequentando um dia de lazer que eu estava, estava frequentando uma casa de suco. E pedi um suco para a moça de laranja, só que eu não sei se a moça entendeu errado, e me fez uma laranja com leite, que se chamava laranja cremosa. E aí eu tomei esse suco e falei, cara, nunca tinha tomado um suco de laranja com leite, puta, gostoso. Falei, vou transformar isso no picolé. Então você vê, são pequenas ações que a gente tem, alguns insights que a gente tem, de modificar só alguma receita. Então assim, é simples. Às vezes você pega alguma coisa de algum outro nicho, que não seja o sorvete, e traz para dentro do mercado de sorvete. Isso é uma inovação. Isso é um tipo de inovação. Sim, sim. Essa, de alguma forma, aconteceu acidentalmente. Mas eu imagino que você também, dentro da empresa, busque também, de repente, andar por outros lugares, chupar outros sorvetes, enfim. Para que possa, de repente, ter insights no sentido de implementar também a Nenha Tropicana. Sim, com certeza. Existem estudos, inclusive, que você assina alguns estudos, algumas matérias, que tratam desse tipo de negócio. Que é trazer uma média, trazer um conceito que vai ser tendência. Então, algumas coisas tendenciais. É lógico, as tendências, elas são estimativas, nem sempre elas dão certo, porque nosso Brasil aqui, ele é muito regional. Sim. Então, às vezes, a nossa região aqui consome um tipo de produto que, em outro estado, às vezes, não consome. Então, tem sim um índice de erro bem grande. Mas a gente costuma andar por perto aqui, ver o que um está fazendo, o que o outro está fazendo, no que eu te falei. Não só na área de sorvete, mas na área de outros segmentos também. O que o fulano está fazendo? Às vezes, alguma coisa que ele está fazendo lá, dá para a gente trazer no sorvete, que é uma tendência. Então, isso logo mais chega no sorvete também. Agora, me responda uma coisa. A inovação, quando você aplica, ela não dá certo do ponto de vista do consumo? Como é que você resolve isso? Tem que consumir o estoque para acabar logo. Acontece, acontece e a gente desenvolve embalagens. Então, a gente tem que fazer um estudo meio certeiro do que vai colocar, para também não ficar queimando dinheiro. Porque você faz uma embalagem personalizada, você tem que acabar de consumir ela. Então, se ela vai retardar o processo de venda a longo prazo, esse produto vai ficar encalhado lá, consumindo uma gôndola da sua câmera fria, por exemplo, que poderia estar sendo usado para uma venda rápida. Então, esse processo a gente tem que tomar muito cuidado no seletivo, para não ter essa reconstrução depois. Porque isso custa e não custa barato. Custa caro, com certeza. Entendi. Agora, eu quero falar um pouquinho, Júnior, com você sobre a questão do uso da comunicação da empresa. Como é que você pensa estrategicamente nela? Certo. A comunicação, até agradeço vocês mais uma vez, porque isso daqui que a gente está fazendo é um meio de comunicação. Sim. Muito relevante. E eu acho que as empresas, assim como a nossa já está fazendo há alguns anos, nós estamos partindo para o meio digital. Captação de cliente em meio digital. E também levando os nossos produtos na vitrine virtual. Eu acho que isso é muito importante. Para o nosso segmento, eu acho que isso é uma tendência que já está sendo, na verdade, realidade. Hoje nós temos plataformas, por exemplo, o iFood, que a gente consegue colocar os produtos lá. Inclusive a Tropicana ainda não colocou, mas estamos prestes a colocar os produtos dentro do iFood, que é uma plataforma de venda, que também serve como uma vitrine. São meios de captação de cliente e também de espalhar a nossa marca. Então a comunicação eu acho que, tanto de forma via rádio, quanto por imagem, eu acho que ela... Internet. Internet. Cada vez vai ser mais assertivo a gente investir nessa área de comunicação. Legal. Bom, nós vamos agora aqui para o nosso segundo intervalo comercial. Na sequência, nós vamos voltar aqui a conversar com o Júnior Varano sobre a questão do mercado de sorvete e do açaí. Um minutinho só, nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balan. Tudo em gêneros alimentícios, DGN, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem o Hortifruti do Balan Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997-624-4724. Balan Supermercado, Rua Floriano Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balan, presente no seu dia a dia. Qualidade sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balan. Da prazer e alegria, tomar esportivo todo dia. Esportivo faz bem, bem na minha mesa e na sua também. O refrigerante do prazer, o refrigerante dos amigos, vem comigo também. Refrigerante esportivo. Têxtil Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Caiu no chão, quebrou, molhou o seu celular. A melhor assistência e tudo em acessórios. Se liga agora e eu vou te falar. Amigo, 100% celulares. É o melhor, eu te digo. Tem toda qualidade, preço garantido. É 100% celulares. É 100% celulares. 100% celulares, assistência técnica e acessórios. Peças originais. Mosna Estacionamento e Lava Rápido. Com sistema Leve Trás. Polimento e cristalização. Revitalização de faróis. E higienização de bancos automotivos. Muito bem localizado. Pertinho de tudo que tem no centro. Na rua 15 de novembro, 633 Centro de Santa Bárbara do Oeste. Telefone 19-98608-1459. Siga-nos nas redes sociais. Arroba Mosna Underline Estacionamento. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque. Que nesta terça-feira conversa sobre o mercado de sorvetes. O Júnior, eu queria conversar um pouquinho com você aqui sobre uma questão que ela, para mim, ela é muito curiosa. Mas eu queria que você falasse sobre ela. O açaí e o sorvete, eles são concorrentes ou são aliados? Ou os dois? Cara, que encruzilhada, hein? Olha, isso... Eu posso responder por mim, né? Sim. A minha visão de negócio. Porém, não seja a visão de muitos empresários do nosso ramo. Isso eu já percebi, né? Atuando no ramo. Mas o que eu vejo, Júnior, que é o seguinte, ó. Eu não costumo nem colocar os próprios sorveteiros, as próprias marcas de sorvete como concorrente. Por quê? Eu acredito no seguinte, esse insight eu tive em 2018, né? Ouvindo um mentor e eu tive essa visão. Nós não somos concorrentes dos nossos parceiros de trabalho. Então, eu vejo, por exemplo, um concorrente, um potencial concorrente, alguém que fabrica, por exemplo, chocolate. E esse sim poderia ser um concorrente nosso. Por quê? A gente está falando de sobremesa. A gente está falando de doce. Interessante. Então, nessa questão, por exemplo, uma Cacau Show, uma Copenhagen, né? São as marcas que vêm à nossa cabeça primeiramente. Isso sim seriam pessoas que poderiam não estar consumindo sorvete e consumindo chocolate. Agora, eu acho que os nossos, os empresários do ramo de sorvete têm que se unir nessa questão. A gente tem que elevar o consumo do sorvete, né? Independente se hoje seja na minha loja, amanhã seja na loja do vizinho. Eu acho que isso é importante a gente fomentar o consumo do sorvete, da nossa área. Se a gente pensar assim, eu acredito que até o próprio consumo e o faturamento que a gente comentou lá atrás tende a subir. Isso é bom tanto para A ou para B, né? Tanto para uma marca de sorvete quanto para outra. Então, eu penso assim. Você trazendo o açaí, né? Que é a sua questão, a sua dúvida. Eu acho que o açaí, ele veio para agregar. Porque hoje a maioria das pessoas que produzem sorvete também estão produzindo açaí. Uma sorveteria também vende açaí. E uma casa de açaí, que é uma açaíteria, também vende sorvete. Então, ela não veio para distinguir e falar assim, eu vou tomar o local do sorvete. Não. Porque muitas vezes uma família vai até uma sorveteria ou uma açaíteria e três, quatro de uma família tomam açaí e um vai tomar sorvete. Ou vice-versa. Então, ele veio para agregar. Ou seja, no seu ponto de vista, ele é um parceiro. É um parceiro. Inclusive, nós começamos a produzir açaí fazem quatro meses. Nesse mês, agora, você está completando quatro meses. Onde a gente está disponibilizando para todos os clientes, consumidores, os terceiros também. É um açaí de excelente qualidade. E eu acho que esse é o futuro. A gente tem que cada vez agregar mais produtos no nosso portfólio. Ou seja, pode ser até que no futuro o chocolate, que hoje em tese é seu concorrente, de repente pode ser parceiro e compor algum prato ou algum produto junto com sorvete. Com certeza, com toda certeza. Isso já existe, já é realidade. Por exemplo, a gente tem petit gâteau em nossas lojas, que é aquele bolinho com chocolate. Então, você pode ir lá e montar o seu petit gâteau, onde nele vai conter o bolinho, o sorvete, as frutas, que agregam também, e caldas de chocolate. Creme de avelã, creme de ninho. Então, assim, enfim, dá para brincar muito nessa questão. Então, eu discordo de quem fala que o açaí veio para tomar o lugar do sorvete ou para atrapalhar. Não, eu acho que a gente tem que ter uma outra visão. Que as coisas vêm para agregar e a gente que tem que se adequar. Exatamente. E essa visão do empreendedor, né? Claro, com certeza. Que legal. E eu queria aproveitar, Juliano, a sua presença aqui e discutir uma questão que eu sei que para vocês ela realmente não tem jeito. Ela acontece todos os anos, que é a questão da sazonalidade, especialmente no período de inverno. Como é que vocês trabalham com isso? É. É aquele famoso trabalho de formiguinha, né? Sim. Então, é assim, realmente, a maioria dos empresários do ramo de sorvete sofrem com isso. Principalmente quem entra, né? Quem entra novo no mercado, né? Que não tem um conhecimento amplo de como funciona, né? Às vezes não consegue fazer. Às vezes também, o que acontece? A gente já vem dois anos aí, três anos, vamos colocar, não tendo um verão consecutivo, né? Isso atrapalha muito no ramo do sorvete também, né? Você não ter um verão de longa tarde. Que é constante, né? Constante. De calor, né? Sem chuva, sem frio, né? Eu ia perguntar isso. Os períodos chuvosos também entram nesse conceito da sazonalidade? Com certeza, atrapalha muito. Então, assim, o cara entra as vezes... Tanto quanto o inverno ou a mais? A mais também no verão. Porque, por exemplo, agora seria a época da gente estar aí no começo do ano. Seria a época da gente, entre final e começo de ano, era para a gente ter uma constância, né? No verão, para a gente ter alguma noção do que fazer no futuro. Sim. Então, você tendo períodos chuvosos no meio e, às vezes, até no período noturno, tendo frio, né? No caso, a gente fica um pouco com o pé atrás do que fazer. Então, investimento e tudo isso entra nessa questão. Fica um pouco, né? Duvidoso do que fazer. Mas eu acredito que as pessoas que entram novas no ramo têm que estudar muito sobre isso, porque isso fecha muitas empresas. Ah, com certeza. Muitas empresas abrem e não conseguem durar nem dois anos e acabam fechando por esse motivo. Se não souber aproveitar o período de sol, de faturamento e guardar para esses momentos, realmente pode complicar a situação. Realmente é isso. Você falou tudo. É isso aí. Você tem que fazer um caixa para poder passar esse período de baixa temporada que a gente ama. É igual praia, né? Quem trabalha na praia também funciona da mesma maneira, né? Temos diversos exemplos no país com isso, né? Mas o sorvete em si cai muito. Cai até cerca de aproximadamente 80%, dependendo do período de estiagem. E vamos falar de consumo, então, já que você tocou nesse assunto. Consumo do brasileiro hoje, Júnior, de sorvete, está aí na casa entre 6 a 8 litros ano. Sua análise tem que aumentar? Com certeza. Tem que aumentar e muito, porque nós... Não sei a colocação exatamente hoje, em qual colocação nós estamos, mas, enfim, é da 11ª para baixo, né? Então, nós temos hoje... No Brasil, você está dizendo? No Brasil, isso. Nós temos hoje os Estados Unidos, né? Como o principal consumidor de sorvete, né? Passou a Nova Zelândia há pouco tempo. O segundo, Nova Zelândia, né? Então, assim, são países que, se você perceber, o período de calor são períodos curtos, né? Então, assim, isso está muito enraizado na cultura do brasileiro. Então, o que que acontece? O brasileiro, ele está acostumado a tomar sorvete somente a hora que está muito quente. Então, ele precisa de uma necessidade de se refrescar. Então, aí ele lembra do sorvete e vai comprar o sorvete. Essa cultura, né? Através do que a gente já comentou, que são os meios de comunicação, né? O marketing, no caso, a gente já está tentando transformar isso, né? Não ser um produto para se consumir somente por necessidade, mas sim por prazer de tomar. Sim. Eu fico pensando, muitas vezes as pessoas conseguem ter um sucesso em alguma coisa e falam assim, vamos no happy hour tomar um chope para comemorar. Por que não comemorar com sorvete, né? Sim. Então, o sorvete vem nessa linha, nesses últimos anos, na Tropicana, vem para fazer esse tipo de diferença. trazer as famílias, né? A agregarem valor nas famílias e também fazer comemorações. Por que não presentear uma pessoa com sorvete, né? Chega na casa de uma pessoa querida sua, com uma sacola de sorvete, você vai ver o sorriso estampado no rosto dela, né? Exatamente. Olha, mas aqui, tem notícias boas para você aqui, as previsões do mercado global de sorvetes é de um crescimento de 4,1% até 2025. Isso te alegra, Júnior? Com certeza, isso alegra porque quando a gente fala em crescimento global, a gente está inserido também. Sim. O Brasil também está inserido. O que eu acredito que nós temos que fazer, nós que trabalhamos nesse ramo, é fazer com que as pessoas, os brasileiros, as pessoas que consomem o sorvete aqui no Brasil, não tomem só sorvete por necessidade e sim por prazer, né? Sim. Então, seja na época do inverno, existe um mito muito grande que falam que se você tomar sorvete no inverno, você vai gripar. Isso não é verdade, né? Isso não faz sentido. E eu não sei quem instalou essa fake news, mas enfim, isso atrapalha muito a nossa venda no inverno. Então, assim, eu particularmente falando, prefiro muito mais tomar sorvete no inverno porque o paladar nosso fica muito mais assertivo. Então, você consegue sentir muito mais o gosto dos sabores, né? Aí, se você misturar chocolate, como a gente comentou, colocar um petit gâteau no meio, cara, fica sensacional, entendeu? Muito mais do que no verão. Que legal. O Júnior, olha, conversar com você sobre o mercado de sorvete, assim, foi um grande aprendizado, muita coisa interessante você trouxe. Pena que a gente tem aqui a questão do tempo e eu gostaria muito, Júnior, que você fizesse aqui as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. Eu queria, mais uma vez, te agradecer pela presença e pela partilha. Muito obrigado. Eu que tenho a agradecer a vocês. E contem com a Tropicana sempre. A Tropicana está de portas abertas, né? Para receber vocês lá. E também a você, né? Que está nos assistindo aí. Faço um convite a vocês. Vão até a nossa página no Instagram. É arroba sorvetestropicana. Lá vai ter um link na biodescrição. Você pode acessar esse link. Lá contém todas as lojas que nós temos. Visite uma das nossas lojas. Conheçam os nossos produtos. Que eu te garanto que vai valer muito a pena. Que legal. Que legal. Júnior, mais uma vez, obrigado pela presença. Saúde, paz, prosperidade. E que esse ano de 2023, que só está começando, seja de muitas vendas, de muita prosperidade. Obrigado, viu? Obrigado. Sucesso a todos nós. Sucesso a todos vocês também. Valeu. Beleza? Imagina. Eu que agradeço. Obrigado. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.